É gostoso de sorvete, mocinha? O que você está olhando, Peppa? Que bonitinho, nunca vi gato tomar sorvete. Primeira vez. É gostoso, mocinha? Sorvete, bem. Está selado. Você gostou do sorvete? Que benção de Deus. Próxima vez eu vou colocar remedinho para você no sorvete. Já que você não toma remédio, eu vou colocar remedinho. Né? Gostou do sorvete? Olha que coisa. Mocinha. Vai tomar tudo o sorvete, mocinha? Você gostou? Ô. Basta. Diga, rápido? Boa. Tchau, tchau.